Gael e as filhas dos vilões levaram um choque. Assista o vídeo até o final para ver o que vai acontecer. Gael, tu morreu. Bem na hora da fase mais difícil, mas tudo bem. É, mas é mais difícil. Então, Gael, já que eu não posso jogar, estou comendo uma pipoquinha, né? Dá muito bem gostoso com a pipoquinha. A Malé é que preparou. Ela é ótima em preparar a pipoca. É. Ué, já que está batendo. Eu não sei lá. É a Laura e a Jujuba, as valentonas. Será que a Gigi ainda se entrou? Ai, melhor não. Lembra o que elas fizeram comigo? Elas cortaram o meu cabelo inteiro. Eu sei que estou usando sem cabelo agora. Mas vamos, mamãe. Bem, eu não vou atender elas. Vamos avisar o momento, tá bom. Eu vou chamar elas. Valéria, vem cá. Mamãe. Já estava descendo. Eu escutei o barulho do que estava tendo aqui. A Vosvalentona. Depois de tudo que elas aprontaram, o que elas querem aqui? Verdade. Bem, eu não vou atender. Tá, fique aí. Fiquem tranquilos aí que eu vou conversar com essas valentonas aí. Abre logo. O que é que vocês viram que elas estão aprontando aqui de novo? Ou querem aprontar? Dessa vez, nós estamos de olho. O que vocês querem aqui embaixo da chuva ainda? É porque não tem nenhum lugar para a gente ficar e está chovendo muito. Mas vocês sabem muito bem o que vocês aprontaram aqui da última vez, né? Por favor, só mais uma chance. Uma chance. Ai, eu não sei. Mas daí vocês vão ter que pedir desculpa para a Joaquina, porque ela ficou muito sentida. O Gael, tudo bem, foi só um penteado. Mas a Joaquina vocês pegaram pesado, bem pesado. Ah, gente. Mas era só colar o cabelo. Colar não existe colar, né? Tem que deixar crescer. É só pegar cola bomber. Ah, bom. Não é tec-bomb? Não sei. Tu pode achar o que você quiser. Vem cá. Cadê os pais de vocês que estão sempre na rua? Olha só o temporal. Vocês não sabem o perigo que está andando na rua. Com esse tempo? Eles estão viajando. Estão se enganando, né? Não, não estamos, não. Pai, então podem entrar. Mas vocês já sabem, né? A condição. Tá bom. Comportar e pedir desculpa para a Joaquina. Tá bom. Então vou entrando devagarinho que eu vou falar para eles. Devagarinho, fiquem ali. Calma que eu vou falar para eles. Ai, 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 nega. As famosas não aprontem. Essas duas valentonas sempre com má intenção. Só um pouquinho. Gael e Joaquina. Você chegou aqui? Eu não vou ficar aqui. Então, tem muita coisa ali. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só. As meninas querem pedir uma coisinha, assim, antes de começar tudo. Antes de tudo, elas querem falar uma coisinha para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada quem diz é o Gael. Laura. A senhora deve o que? O pedido de? Desculpa. Isso. De desculpa. Ah, vice? Ai. Tá bom. Eu desculpo vocês. Joaquina. Mas vocês nunca mais vão cortar meu cabelo, né? É, exatamente. É. Para. Olha só. Eu só estou deixando elas entrarem, porque está um toro lá fora. O tempo está bem feio, já está anoitecendo. E aí você sabe que é o coração da tia Valéria, o coração da mamãe, né? Mas a gente vai ficar de olho com várias condições, né, gurias? Então podem continuar aí. A gente vai brincar. Brincar? Mas vocês eram crianças agora? Vão todas? Eu, hein? Olha só. É jogar ou ir embora? Vocês que escolhem. Jogar, então. Tá bom. É, mas cuidado com esse videogame. Hoje está tudo muito rúmido, está molhado. Está chovendo demais. É uma porcaria. E ninguém está me ouvindo. Bom, eu vou estar ali no segundo andar, porque é coisa, Gael. Chama a mãe, tá? O papai também está em casa. Eu vou jogar agora. Então vai jogar. Me dá. É igual. Eu faço isso aqui de camarote. Tem brigas. Tá bom. A gente só está tentando jogar. Eu não posso conseguir passar essa fase. Está muito chato esse jogo, né, Jujuba? Está muito, mas... Será que tem comida aqui? Ah, Jujuba. Não, por favor. Você está com fome. Ai, Gael. Tem alguma coisa na tua cozinha? Eu vou pegar o lanche. Não, eu estou tendo queijo. Queijo. Você se deram, eu não perdi a fase. É, porque eu não estou preocupada. Tá, eu vou preparar um lanchinho para a gente. Deve ter alguma coisa. Posso fazer junto contigo, né? Claro que não. Eu que vou fazer junto. Mas, Guilherme, mandem fazer o lanche só para vocês. A gente já comeu. A gente continua, mas eu pego. Verdade. Vai dar um tempo. Se tu morrer, é minha vez, tá? Mas eu não gosto. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Oh, uau. Tem miscau, misquique, sucrilhos e pão. Dá para fazer uma torrada ou um sanduíche. Acho que eu vou fazer uma torrada ou um sanduíche. Ai, ainda vou ver. Vou pegar a manteiga e o queijo. Deixa eu já esquentar a torreira. Ai, está meio molhado. Mas acho que não vai ter problema. Deixa eu abrir. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou brincando. Ai, não sei não. Gael, vou dar uma olhada. Estou falando para o papo. Vai lá. Vai lá. Por que elas estão dançando? Será que elas estão dançando macarena? Não. Não, mas macarena não é assim. Ei, meninas. Peraí. Por que todo mundo está dançando? Peraí, o que está acontecendo aqui? O que ainda tem que aparecer? O que houve? Eles estão levando um choque na torradeira. Peraí. Essa torradeira estava com um problema. Eu tinha falado. Peraí, agora. Eu não sei. Peraí, peraí. O que a gente tem que fazer? Eu não sei lá o que eu vou fazer. Uma situação dessas. Tá. É melhor a gente desligar a rede. A rede? A rede da casa. Peraí, peraí, peraí. O que está acontecendo aqui? O Gael foi um último. Desligou? Desligou? Aí. Desligou. O que aconteceu? Calma, Gael. Levanta. O que houve? Você está doendo. Levanta, Gael. Está doendo? Tá. Vocês tomaram um choque. Vamos sentar lá no sofá. O galera desmaiou, galera. O galera desmaiou com um choque. Liga a luz de novo. Vai, vai, vai. Pega ele no colo. Pega ele no colo. Como é que eu vou pegar ele no colo? Rápido, rápido. Vamos. Ó, vocês estão todos sentados aqui. Todos sentados. Vamos, vamos, vamos. Vem cá, meu amor. Levanta um pouquinho. Vai, Chirinho. Peraí que eu vou ligar aqui. Isso. Voltou a luz. Ele tem ele no chão. Sentem, sentem, sentem. Valéria, vem se... Ele levou uma carga maior. Mas ele foi um último. Vê se ele está respirando. Vê se ele está respirando. Não é assim, Valéria. O que está fazendo? Eu não estou fazendo respiração. Não, ele está respirando. Eu estou nervosa. Se liga. Alguém está sentindo alguma dor? Na cabeça. Na cabeça. Eu estou sentindo em tudo. E elas estão tocando a mão. Elas levaram choque de não sei quantos voltos. Desmaiaram também. Elas desmaiaram. Desmaiaram? E o Gael também. Que perigo. A gente tem que chamar uma ambulância, porque isso é perigoso tomar choque. Eu vou ligar para a ambulância. Ainda mais que eles ficaram um tempão levando choque, né? Ai, quanto tempo até o Gael ter ido lá. Eu acho que foi uma escadinha, um por um. Tá, então vamos chamar a ambulância. Ou a gente leva elas para a ambulância. Com essa chuva, como é que a gente vai botar todo mundo dentro do carro, assim? Não, tem que chamar a Samoa. Cadê meu celular? Eu estou muito nervosa. Vai, vai, vai. Gael, Gael, Gael. Será que eu tenho que dar um banho neles para sair a carga de energia? Eu não sei, né, Valéria? O que a gente pode fazer? Cadê o telefone? Eu já perdi meu celular. Ah, elas estão voltando, Valéria. Eu acho que eu estou melhor. Eu também, Laura. Eu acho que eu estou melhor. Deixa eu ver aqui, né? Ai, meu coração está acelerado. Coitadinha. Levanta, Gael. Gael. Olha, o Gael está acordando. Ele ficou menos tempo, galera. Vem cá, meu amor. Vem. Isso. Tá. Pelo menos, todo mundo vai para o hospital agora, tá? Eu preciso tomar uma água. Vocês vão todos para o hospital. Agora a gente vai cuidar de vocês. Galera, a gente precisa levar toda essa galerinha para o hospital, né, Aluki? Pois é. Vocês não podem mexer com eletricidade. Eles levaram um baita choque. Coitadinhos. Então, João, deixando muito lá. Se inscrevam no canal e aguardamos vocês amanhã no próximo vídeo. MegaLoucos! Ativar! 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 Ativar!